o cara que pode cair esse véi meu deus é aí sim carai calma você vai quebrar o carro você vai o problema tá ligado então mas playboy tem que andar com aquele lá então você tá combinando bem mais que essa daí então aquele volantão exatamente aí você pode ver aquela preta lá que é de rico tá ligado quando vocês aprender a dirigir aí eu vou soltar duas mini bugatti mas não é melhor não é não é melhor a gente e ter duas minhas que o gato mas o gato sei 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 tá ligado como aquela daquela bmz azul ele tá doido em já avançamos no esquema tá 90% da missão 90% eu não posso falar não né porque né não dá não dá para falar entendeu mas bem avançado entendeu você ó você aqui ó ó você gosta de mudar as coisas que eu sei assim tá 90% a missão quando tiver 100% eu quero ver quero ver você mudar vai mudar não hein eu te conheço já vai acontecer talvez hoje ainda podia dar um adiantamento menor é eu já falei mas ela não não aceita não não eu quero primeira missão não entendi entendi carai doidão agora sim meu Deus foi sem querer foi sem querer foi sem querer é porque falou falou que o carro falou que o carro era tranquilo mas o carro acelerou para o caramba pô e quem que acelerou o cara olha aí olha aí ó o carro o carro deu um acelerado do caramba fica que carro é esse que é isso velho tá doido eu fui fazer a curva o carro parecia que tava 200 por hora que é isso velho olha aí ó cuidado 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 dá para a minha vida caramba vou devagar aqui para o jeito a é só acelerar não tem marcha né aí ó bom bom cara e olha o carrinho então o que é isso velho vamos embora vamos embora ó o carro doido velho é velho isso aqui é bom demais o que é isso velho O meu já vai parar aqui cara, eu vou ligar pro mecânico É que o carro é muito rápido velho, é muito sensível Meu Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda Sai, sai carai Não conseguiu sair, eu não consegui sair, me ajuda Deixa eu te ajudar aí, vamos aí Calma, calma Ninguém só Meu Deus velho O meu tá funcionando ainda O carro nem virou de cabeça pra baixo, eu ajudei ele Meu Deus, mentira, mentira Ele bateu sozinho, ele bateu sozinho aí Mentira, mentira Olha lá, o que ele faz, bração aí Já fica vendo quem é o bração, já fica vendo quem é o bração aí O carro ainda tá de cabeça pra baixo, ele bateu no carro dele Caralho, velho Calma que agora a gente tá aprendendo aqui, tá aprendendo aqui a dirigir Calma, ficar só rodeando aqui, pegar a manha, tá ligado Vamos pegar a manha, tá ligado Pro próximo vídeo A gente já tá craque já, próximo vídeo já começar, tá ligado Vamos subir os lugares tudo com o carrinho, filho Calma, calma Nossa, a gente vai se ferrar Vamos ver se ficou bom lá o comentário naquela foto lá do... Da... Cara da bazuca Não, não, aqui é a outra, que é lá das borboletas Caralho, ela ficou chave no meu papel de parede, viu Você botou ela? Lógico Polícia aí, velho Ih, caralho, a polícia vai entrar na favela, velho Ih, caralho Nossa, tá dando um dedo de cabeça aqui Olha a bala comendo Aham Eita, caralho, a bala comendo Olha o tiro, olha o tiro Eu falei pra ele despedir dela lá ainda, velho Entendeu? Vai dar ruim isso aí É muita polícia ali Os caras só tem pistola, pô Favela de pobre, caralho Calma, calma Nossa, olha ele metendo bala Meteu bala na polícia Matou, 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 matou Tá, pô, os caras estão metendo bala ali, filho O que você tá filmando isso? O cara tá filmando ali Vem pra cá Não dá pra ficar em cima da loja, não? Isso na loja não tem lugar bom, não? Dá, dá pra ficar Aí, vamos lá, lá deve ter coisa boa pra olhar, pô A favela dos cabaços, eu acho que tá ganhando, hein, filho Os caras tão correndo lá em cima de boa Eu vou caguetar, calma, 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 calma Muita polícia na favela, que isso? Segurança Só caguetando onde que tá os caras, tá ligado? Meu Deus, que isso? Meu Deus, velho Meu amigo, tô metendo bala no carro lá, velho Olha o cara, o cara, tô metendo bala no morador, doidão Que isso, doidão? Nossa senhora, vai morrer aquele ali Ah, é os bandidos catando item Olha lá, os bandidos Os bandidos tão roubando os policiais tudo Pegando as armas lá Cara, os caras tão ganhando invasão, mano Olha aquilo ali, velho Os caras tão pegando tudo, velho Ô, menor, desce daí Você vai tomar uma em cima Vai, desce Vamos lá, vamos lá Vamos descer, vamos descer Então, não, nada a ver Nada a ver Nada de 20 mil É, aquela lá vai dobrar Aquela vai dobrar, não é não? Não é isso? Vai dobrar? Vai, vai dobrar Vai dobrar, vai dobrar É, exatamente Vai ver de ser um, é dois Vambora, vambora Tá, vai Isso, vai, 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 vai É isso, é isso Vai, 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 vai Vamos pegar a info Vamos ver se tem polícia aí em volta Calma Cadê? A parada, a nossa missão agora é pegar a informação se a polícia tá aqui ainda, tá ligado? Confia, confia Ó, mão pra cima Ninguém atira quem tá mão pra cima Ninguém atira, ninguém atira, tá ligado? A gente vai ficar de boa Calma, calma Melhor a gente voltar, eu acho Acho que é melhor Voltar, vamos Eu acho que eu vi um movimento ali, cara Eu acho que eu vi um crânio passando, tá? Eu acho que eu vi um crânio passando É, vamos de boa Qualquer coisa, a gente vai na barbearia ali É que você tem barba pra um carai, pô Aí você faz alguma coisa Então, eu tenho que fazer, tá ligado? Sim, sim, sim Olha que baça o carro deles, velho Carai, velho, que baça Que carrão, cara Ih, caldando QTX, os trouxas Ih, tá indo embora, lá, lá, lá Que lixo, velho Tia, avisa aí a favela O Ebi deu o que ter aí, tia Vazou todo mundo Eles vazaram, tia Eles vazaram Carai, velho, aí sim, carai, velho Vai, ó, de presente eu vou te dar uma pt Tô brincando, tô brincando, tô brincando É, pega na minha pistola aqui então Vamos indo, vamos indo Ah, vai pra fora, malandro Ah, os Terezs eram paraguaianos, mano Só nos paraguaianos, né? Ah, tranquilo, eu já fui em teu país Tranquilo, tranquilo, tranquilo Fala, macatex Caraca, caraca Agora Você tá beijando meu peito Que isso? Aí sim, aí sim, carai Carai, aí sim Boa, boa, boa Lugar escondido do carai, pô Passei aqui, tem negócio tudo escuro Oxe, é mandar mensagem agora Ah, eu passei, o negócio tá todo escuro aqui, carai Tá faltando umas iluminação aí Exatamente, tem que melhorar isso aqui, ó Mas vocês querem trabalhar aqui? Exatamente, tipo assim A gente quer, então, tô falando com ele A gente tá querendo fazer o que? Frentiço, trabalhar enchendo aí os carros dos caras Pra ganhar uma grana, tá ligado? Entendi, vocês têm experiência nessa questão? Não, não tem experiência nenhuma, carai É isso que eu tô de falar Como vocês não pegam? Então, mas aí você tem que ensinar, é tipo um estágio, tá ligado? Não limpa legal, tio Cara, que demora pros caras virem pegar esse cara, véi Meu Deus, véi Que isso, esse posto seu é belocalizado demais Então, é esse, pô, aí, deixa eu fazer pra encher esse carro aí Deixa eu encher esse carro aí, ó Aê, cliente, pode vir Aê, boa Que isso, que isso, que isso Carai, carai, carai Calma, dodão Calma, 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 calma Pelo amor de Deus, pô Calma, ninguém fez nada, ninguém fez nada Pode levar tudo, pode levar tudo Calma, não precisa bater ninguém Que isso, que isso, é policial? O cara é policial ali? Que eu gemou o cara, tio Solta o cara, carai Solta o cara, dodão Solta o cara, tio Solta o cara Pô, o cara vai dar o trampo aí, carai Porra, velho Só quer fazer a coisa certa Esses caras, nunca deixa, tio Pelo amor de Deus, palha Não atira, não A gente não tá vendo nada, não A gente não tá vendo nada A gente não tá vendo nada Aaaaaaah, não, velho Chama a polícia, irmão Chama a polícia, carai Vai, 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 vai O carro do cara era um Era um voyage preto Nossa, a missão deu certo Calma, calma O prêmio tá chegando E foi dobrado o prêmio, amigo Opa, chamaram a polícia Sim, sim, sim O cara acabou de ser sequestrado aqui Chegou um Voyage Preto Sim, sim, chegou um Voyage Preto E pegou o cara aqui e levou Aí eu faço ideia Os caras tá com mascarado Mascara de palhaço E alguma coisa, velho Calma Antes de ir, vou mandar mensagem pra ela Calma, calma, calma aqui Ai, ai Tô indo aí já, hein Não vai dar de doida não Mas olha só Eu tenho 99% de certeza Que isso aí vai dar merda Ela vai meter de doida, olha só É, mas ela vai meter de doido Ah, então tá safe O trato não é trato, irmão? Trato é trato Agora se ela não cumprir esse trato Ah É o raspo a cabeça dela Ela vai pichar a casa dela também Mentira Você vai arrasar com a cabeça dela Humano, humano Ela vai parecer um polegaço Meu Deus do céu, velho Quase que morre Nossa senhora quase que deu ruim, velho Calma aí, doidão Quase matou nós, filho Caraca, minha nossa Tá bem Que isso, velho Ué O carro dele quebrou a nossa bike não Que que é isso, velho Meu Deus do céu Que dor que eu tô sentindo Você quebrou Você quase matou nós, caralho Vai ter que pagar Vai ter que pagar Pagar É mais fácil vocês pagarem a bike, caralho Eu vou ver o motor aqui Tá vermelho, pessoal Tá vermelho Olha lá pra cima lá, ó Vambora, não dá de doido não, caralho Você vai atrasar meu lado, caralho Vambora, pô Pagar o quê, tio? Você que bateu Não dá de doido não, pô Só paga um carro E aí de menor E aí de menor E aí de menor, caralho Fica aí, trouxa O carro quebrado Você vai ficar no ângulo Pra tirar a foto, caralho Você é louco Então, eu sei, eu sei Você tem que tirar a foto, exatamente Lógico, caralho Vai, 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 vai Vambora Eu acho que ela nem vai estar aí, né? Deve estar lá em cima Ela nem ganhou dinheiro com isso, hein? Você me deve Já paguei aquela lá E aquela do cagulheta? E aquela lá do civil? Ah, do cagulheta Do civil, pô É, pode perder Acho que a gente vai ter que ir só amanhã Pegar esse pagamento seu, truco Caralho, caralho Amanhã vai enrolar, não vai não? Vai não Vai ser agora Que isso, irmão Vocês vão se colachar o mano Depois prender ele E depois liberar, só Ah, vai sim Vai sim, vai sim Você vai liberar, pô Vai, vai O que é que você encostou em mim? Faz as pazes comigo Gostou, não abuso? Hum, não sei não Você me chama de cocudo Como que eu posso te chamar? Ah, pode me chamar de... Menor sinistro Menor sinistro? Aí Agora sim, agora sim Agora sim Agora você também não é mais ruim ou é truxa Pode crer Então por favor, não me chama mais de trouxa Tá bom, tá bom Agora é só ruim Mas tá bom Ih, mas só que tem outra também, né? Não, não, aí não Ariel mesmo Ariel? Ariel Tranquilo, então Amizade, viu, pai? Amizade Ah, amizade é... É exatamente aí Fala aí, moleque Fala aí, fala aí Amigo, estou aqui Fala aí o que, pô? Chega aqui, amor Vai querer não Beleza, então Que que é? Que que é? Ó, tô de bom humor hoje Vai Provo, vai Você acha que eu sou mendigo, caralho? Ué, então Então me devolve, pô Tô dando de doido aí, pô É pra fazer muita coisa, hein Que ganhou uma invasão Mas com a ajuda de terceiro Pode crer, meu irmão Vou mandar naquela rima Os caras subiu o morro Mas o Pipoco veio de cima O Pipoco veio de cima Mas o L caiu E os polícia foi pra puta que pariu Chega aí, chega aí Hoje o manograma vai perder o PV, tá ligado? É, cara É, hoje É, hoje Chega aí, chega aí Ó, eu quero ângulos, hein Eu quero ângulos de foto, tá? Vai mandar só energia positiva Ângulos de foto, tá? É lógico, irmão É lógico Vários ângulos, vários ângulos Lógico, caralho Foto panorâmica, foto não sei de que, não sei de que, tá ligado? Você vai usar língua, zé? Pode crer, zé, pode crer Tá bolando, hein, mano Vou usar até o dente Tá mole não, hein, mano Finge a mesma, hein Tá o que, casamento, pô, isso aqui? Ah, demora de eu chegar, caralho Pois é, tá se arrumando, eu acho Tá se arrumando Pode crer, pode crer Pode crer, pode crer Será que depois disso, cês já vão pra cá, né? Talvez seja a próxima Valeu, Marunoah aí Talvez seja a próxima missão, né? Ô, Marunoah, cê matou uns 700 que eu fiquei sabendo, viu, mano? Caralho, cê é sinistro, hein, véi Ele é sinistro Também com esse coco blindado, pô Como é que, como é que morre, véi? Caralho Ele tirou o bagulho da época Aí, irmão Aí, irmão Soube daqui de perto de mim É só de perto de mim, caralho A missão foi 100% cumprida A missão foi 100% cumprida Então, ai, calma Certa aí, ó Vocês cumpriram a parte de vocês E amanhã a sua chuteira já tá aí Já tá, já falei com o mestre, tá? Que chuteira? Que chuteira? Ih, confundi as missões Não, não, não Dá de doido ou não Dá de doido ou não Qual que era o problema? Ela sabe, ela sabe Eu já sei o que é Qual que é o preço? Ela sabe, ela sabe Eu vou deixar ela, vai Ela sabe, vai, vai Isso aí não deveria sair, não? Calma Ah, tá Agora tu vai fechar o olho Tá, tá Já fechou o olho? Já fechei Foi, foi Ah, tô vendo que você tá com o olho fechado aqui Tô fechado, tô fechado, tô fechado Ih, que que é isso aqui? Que que é isso? Que que é isso? Ah, dá de doido ou não, caralho Você é doido? Ih, que é isso? Sai daqui, caralho Ah, que que porra foi essa? Ué, não era isso aí não, tá? Eu não tô sabendo de nada Não, não, não Dá de doido ou não E olha aí, ó Eu falei Eu falei pra você, ó Eu falei pra você Você que tinha alguma pegadinha nisso aí Era um beijo Só que ele falou de que Você ia dar um beijo nele? É, esse era o trato Esse era o trato Não, não Ele ganhou Não, não Só que não foi meu Esse era o trato Ó, você tá vendo, né? Tá vendo? Nunca mais Nunca mais Você falou o trato certo e não fez, tá? Não, não Isso aí não se faz Isso aí não se faz, entendeu? É, o que? Não, foi específico Não, foi, não Tentou lembrar aí Fui ou não fui? Tá bom, eu vou lembrar disso Eu vou lembrar disso Ele tava com aquela máscara ali Dá de doido ou não? Mano, tem quanto tempo que você tá com o Noa? Vem cumprir a parte Vai te dar um soco, na moral, véi Não, não, na moral, véi Pode crer Nunca mais, hein Nunca mais só a submissão pra ela Nunca mais Você fez o daria pro meu truque Você fez, você fez Ele não pediu o truque Não, não, não Não, não Nem, nem, tá ligado? Nem, nem ser lindo, eu, tá ligado? Mandou esse arrombado, véi Engraçado foi pra caramba Não, já, já era, já era Tá de boa, tá de boa Não fala mais com essa aí, não Vou até deletar daqui no meu celular Como assim? Não, você não comprou essa coisa, tá ligado? O meu mano foi beijado pelo Noa Toca aqui no A Não, não Eu vou deletar, tá? Não, não, não É aí, perdeu o bebê Não, você Não, não, não Fala nem com você mais Pera aí Não, não, não Vem cá, vem cá Fala nem com ela mais Não, pobre, eu vou negociar Calma aí Negociar o que, pobre? Pera aí, agora você tem arma, né? Quando chegar meu dia Você não vai mentir pra mim? Não vou mentir Mas ó, isso aí você não pode mentir pra ele não Você enganou o menino Ela enganou Isso é errado Isso é errado Pode falar Olha aí, olha aí, tá vendo? E aí, e aí E aí, arrisquei a vida Trouxe um cara aí Não sei nem o que aconteceu com ele Não, a gente brincou com ele Então, aí Tá, tá, tá Não, nada disso Meia lua, meia lua Meia lua, meia lua Exatamente Não, não, não Ele foi de doido, ele tá de doido Ele tá de doido, ele tá de doido Não, não, não Exatamente, exatamente Tem que ter Uma pessoa que anda fazendo tudo isso pra gente Eu acho que você enganar ele Se enganar tá errado Não, eu acho que tá errado Você tá de sacanagem Não, mas olha aí Olha aí, olha aí Eu tenho, eu tenho Eu tenho Mas o que tem, o que tem esse aí? Já responde por ele Exatamente Eu não já tenho que votar Não, já tem que votar Em que lado você tá? Não, não Eu não sei, não Não tem um lado Tá do lado do certo Tá do lado do certo Tá do lado do certo Pode crer Ah, merda Você parece que eu já vi isso aí Muitas vezes na minha vida Não, não Então vem cá Então peraí Vem cá você aqui também Vem cá você aqui também Eles já fizeram muita coisa pela gente, né? E aí, e aí Boa, entendi Eu entendi Se tiver que fazer isso Você tem que fazer Exatamente Eu também topo Aí, ó O que que é isso? Ai meu Deus Dá um beijinho, dá um beijinho Cadê, cadê? Vai, vai Olha lá, ó Tá, tá, tá Aqui tem coragem Tá, tá, tá Pronto, pronto Pronto, o que? O que que foi? O que que foi? Peraí Você também não Peraí, peraí Não, eu não vi nada Eu não vi nada Eu não vi nada Eu também não vi não Não vi nada Eu não vou fazer na frente de todo mundo não Não, não, não Tá, tá, tá Tá, tá Tá, tá Tá, tá O que que é esse cara? Puxou a câmera, velho Repórter? É, é, é Calma, calma Ninguém vai ver Ninguém vai ver É, então Aí Eu não vou fazer na frente de todo mundo Não me atrapalha não Não me atrapalha Some, some Vou te meter a porrada Você vir Pode ir, pode ir, vai Aí, aí Ninguém tá aqui Ninguém tá aqui Ninguém tá vendo Vai, vai, vai Não, sai no ar Sai daqui, desgrama Pronto 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 Foi só um O trato era dois O trato era dois Você lembra? Que dobrou? Lembra que dobrou? Hum, exatamente Eu lembro, eu lembro Eu vou ter que negociar com você Vai, vai, vai Aí, ó Pronto Aí, agora sim Agora sim Agora ele tá O primeiro foi com aquele ali, viu Não, foi nada Que ele tava com máscara Ele tava com máscara Ele tava com máscara Dá de doida não Tá bom, tá bom Cumpriu Cumpriu Mas eu vou ficar esperto na próxima, tá? Eu vou ficar esperto com esses vírgula que você coloca, tá? Mas tá bom, mas tá bom Mas tá bom Aí Agora tá certo E aí, e aí Agora você Foi? Não, eu deu certo Meu deu certo Meu deu certo Você tirou foto? Você tirou foto? Você tirou foto? Ah, ela não deixou, porra Mas o que que tem? Eu não tive o mesmo jeito É isso, cara Mas o que que tem? Eu não tive o mesmo jeito, caralho Hoje é o que você Aí, ó Vem aí, vem aí O que que ele tá querendo aí? Vem aí, ó O que que é isso aqui? Vem aí, o que é isso aí? Vai, vai O que que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? Caralho, aí sim Quanto que você quer? Pra você ir atrás dele? Eu quero nada Quero nada Ele tá certo Ele tá certo Tá certo Aí sim, hein Ai, eu posso morrer em paz agora Se quer essa trouxa Ela para e fica do nada Parada Eu tô olhando a burrice de vocês Eu quero saber Onde tá minha bike Que eu deixei ali Ali, ó Eu dormi Falei, ó Nessa comunidade Não tem ladrão Então Porra do caralho, velho Vou te matar, seu demônio Na moral, velho Agora você vai tomar Sou trouxa do caralho Tá dando de doido, caralho Dando uns tapas Deve ter sido esse rato Trouxa que pegou minha bike Certeza, velho Fala pra caralho Fala, fala, fala Quero minha bike Ei, você vai achar minha bike, não vai? Eu tinha colocado o peixe aqui no meu amigo Cadê realmente? Não tem não Cadê o peixe? Eu vou colocar Tem que colocar Fica mais sinistro, tá ligado? É, tá Deve ser esse rato trouxa do caralho aqui, ó Que meteu a de doido, pô Aí, ó Você é trouxa do caralho Ô, calma aí, olha só Chega aqui, chega aqui Não, não dá de doido não É o quê? Você é doido? Agora você vai morrer Aí, tô trouxa Vai, 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 aí, ó Vai, vai Dá um tiro nele, dá um tiro nele Tá dando de doido, ó Ó, ó, ó Ó, ó, ó Tá querendo bater isso Aí, ó, chega aqui Chega aqui, ó Eu tô nessa comunidade aqui Mas vou ajudar vocês aqui no aparado, ó Vem cá, ó, ó Uma vez só que eu vou mostrar isso Não mostro mais, hein Só uma vez, hein Vem Ó Vem E aí, e aí Sobe aqui Dá pra falar que você ia subir aqui antes Ah, já Cala a boca, sorrata Que buraco, pô Olha aí Olha aí E dá pra subir pra lá Cuidado você cair Cê gosta, cê gosta É que cê não lembra Mas cê gosta Cuidado Aí, aí Sabia desse lugar? Sabia? Não sabia não Tá vendo aí, ó Salvou, hein Muro bom pra pichar ali atrás Cuidado do cair Meu Deus Ela gosta de cair Ela gosta de cair, menino É, é o certo Tô ligado, tô ligado Eu vou cair Meu Deus Olha, na moral, véi É só olhar pra cá, véi Vem Vem Meu Deus do céu Como é que cê vai sair daí agora Hãi, eu tô bem Cê tá bem Deve tá já Tanto desexto Pô, que rato do caramba Tô jogado em... Vai Ai, 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 ai Ai, rato do caralho, véi Ó, rato desgramado, véi Na moral, véi Era só pra você cair E não eu, véi. É, mas... Mas eu tô passando mal, véi. Caralho. Bora lá pra ver. Ela tá falando de algum lugar e eu tô ouvindo ela. É pra ir lá pra quadra, vai lá pra quadra. Vai lá pra quadra, vai lá pra quadra. Vai lá pra quadra, vai lá pra quadra. Tô, que é atrás da minha bike. Sou rato burro. Caramba! Isso aí, véi. Isso aí é ouro? Isso aí é ouro? Porra, na moral, eu vou matar esse rato. Vou botar veneno na comida dele, véi. Trouxa do caralho. Pega a visão. É, mas ele dá a visão nessa aqui também. Não, não, não. Aí! Agora calma aí. Agora calma aí. Agora calma aí, ó. Não liga ali. Mandei, mandei, mandei. Ela só não pode entender que é no muro dela, mas tá de boa. Pera aí que eu tenho que... Pera aí, pera aí. Que porra é essa que você botou, véi? Meu Deus do céu, véi. É, o que que aconteceu aí? Chegou de foco. Acabei de ganhar um áudio aqui. Calma, calma. Chegou o áudio aqui. Calma, calma. Ô, Graminha, onde é que você pichou isso aí? Eu sabia que ela ia meter dessa. Pelo amor de Deus. Por que que você pichou isso aí? E onde que tá isso? Então, ó. A reação foi um pouco diferente, né? Ela brigou com você, né, mano? Ela é tipo chasona, tá ligado? Ih, carai. Recebeu uma mensagem aqui, hein? Ih, carai. Ih. Sério mesmo? Você vai ficar falando em carai, deixando aqui. É, você vai ficar falando em carai, carai. Não fala não. Pode crer, mano. Demorou, velho. Calma, porra. Calma. É só uma mensagem de amizade, entendeu? Porra. Muito obrigado pelas palavras. Eu que agradeço aqui que eu li tudo e que eu sei ler, né? É... Espero o dobro a você também. Que hoje nada aconteça de errado a mais, né? Que é a caudalagem de novo. Mas eu acho que a gente já tá acostumada. Então, o seu osso já deve tá calcificado. Você nem sente mais a dor. Mas... Uma boa sorte aí que o seu dia seja excelente. Parece só um tiozão falando, mas... É o que você escreveu, eu tô meio que repetindo, né? Mas tá bom. Uma boa tarde aí. Aí, bom dia, né? Respondido? Qual é, velho? Você tá namorando, tá ligado? Não, não. Vambora, vambora, vambora. Vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. É um negócio assim. Olha aí, você é ela. 50XRP. Olha aí, ó. Que caralho, é isso mesmo? 50XRP, ó. Olha, nem olhei e sabia... Olha lá, aquele bigode. Ele não tirou o bigode, ó. Nem olhei, ó. Ele não tirou o bigode, esse ladrão. Ladrão. Ah, o que você tá falando? Você é ladrão. Você roubou nós lá, ó. Você é doido. Deixa eu tirar a bicicleta aqui, irmão. Desculpa aí, a gente foi parada na... Caralho, é ladrão. O cara roubou nós já. Até aparelhando trans. Nossa, nunca deixou de falar, mano. Se você desse eu ir pra cobrar... Que isso é caralho? Que isso é caralho? Vamos lá. Aí, irmão. Vai, vai. A favela venceu, hein? Só pra vocês conheceram a minha filha, hein? A Liz, uma batida de cabelo. Ah, e outra coisa. Ah, é sua filha? Você é modelo, tia? Sua filha. É filha dela, caralho. Tia do céu, é ela, né? Não é mulher do meu celular aqui? Pera aí. É ela, velho. Meu Deus do céu, modelo. Ele tá ligado. Deus abençoe. Ele é seu marido, ele. Tá me ouvindo? Posso falar? Tem um policial querendo falar aí, velho. Pera aí, policial. Olha só, deixa eu falar com vocês. Vocês querem conversar, trocar ideia, beleza. Pode falar. Isso aí é policial de verdade. Agora sim, ó, ó. É isso aí, ó. Bom, tem que ser exemplo. Tem uns bebê aí, palhaço, que mete a de doida aí, falando um negócio de errado aí, tá ligado? Por que, senhor? Pois é. Ah, você é, você é? Tia, essa é demais. Que? Você me conhece? Ih, isso é ruim. Ei, calma, eu não falei com você ainda não. Eu vou falar um negócio. Não. Ei, sobe na bike lá, rapidão. Sobe na bike. Pode criar, eu sei que eu vou apaiar. É. É. Eu sou o Adão lá, entendeu? Eu sou o Adão lá, é. Eu sou o Adão lá, é. Eu sou o Adão lá, é. Naquela porta lá, entendeu? Alô, boa noite. Calma, não vem não, vem não. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Bom trabalho, bom trabalho. O senhor trabalha bem, entendeu? Todo dia de dormir eu penso na senhora, viu? Recomendo tirar mais foto, mais foto, mais foto, mais foto. Sai. Corre, corre, corre. Corre, 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 corre. Vai, 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 vai. Vai o que, ô carai? Você quer morrer, porra? Mete o pé. Meu Deus, ele vai matar nós. Sai, carai. Sai, porra. Eu vou ficar ali não. Caralho, porra. Deixa de ser burro. Ô, velho. Ô, 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 ô. Ele falou um negócio que que doeu muito. O que que ele falou? Ele falou que vai falar com os nossos pais. Eu vou... Eu esqueci, eu esqueci. Eu vou falar com os nossos pais. Eu vou falar, vocês estão muito ousados. E outra coisa, André, você é minha filha. Vocês estão proibidos. Se eu pegar vocês... Sua Alice é filha dele, a coisa mais linda desse mundo. Não tem como não. Não tem como não. A Alice é a coisa mais linda desse mundo. Não tem como. Não tem como ser filha dele. Não tem como. Não tem como ser sua filha. Puxou totalmente a mãe. Não tem como ser sua filha. Puxou a mãe completamente, viu? Porque ela é uma garotinha muito gracinha, muito inteligente. Não tem como ter puxado você. Linda. Ela é bonita. Ela é bonita. Puxou um potinho. Ele ficou um pouco de raiva, hein? Calma, carai. Pode crer. Oi, irmão. Eu ia gritar ali que a única vantagem dele é ter a esposa daquele jeito ali de resto. Meu Deus do céu. Só que ele vai ficar mais nervoso. Não, faz isso não que ele é doido. Ele não vai embora. Ele não vai embora. Vai meter o pé. Ele vai meter o pé. Eu acho que esse cara é EB, tá ligado? Porque eu falei mal do EB. Do nada ele vinha e meteu o louco pra cima, velho. Vai dar merda, mano. Eu acho que ele tá ligando pra alguém. Eu te juro que ele tá ligando pra alguém, mano. Então vamos embora. Vamos meter o pé daqui. Vem, vem. Vem, vem. Vamos dar a volta. Não, mano. Deixa ele ver não, burro. Mas é burro, hein? Consegui o seu número, tá? Consegui o meu número? Como que você conseguiu o meu número? Consegui. Através do soldado Ghost aqui do... Entendi. Entendeu? Vou te avisar. Vou te pegar na rua, você andando com a minha filha, botando ela pra pichar a parede. Vou até seu pai. Entendeu? E vou levar ele preso. Vou levar ele preso. Entendi, entendi. Mas eu não vou botar sua filha pra pichar não, pô. Tá doido? Você bota. Você bota. Vou falar com a Alice. Qualquer coisa que vocês falarem perto dela, tá? Eu vou atrás de vocês. Eu sei onde vocês andam. Você tá muito sairinho pro meu gosto pela sua idade. Não, não tô não. Eu nem saio muito, pô. Eu vejo todo mundo comentando de você. Tem um moleque de cabelo verde aí que tá dando trabalho na cidade. Imagina que você vai virar um macho não, pô. Ué, ué, ué. Quem é que tá falando isso de mim aí, então? Ah, não sei. Eu não faço nada de errado, caralho. Tá bom, então. Tá de boa. Cara aí, vai virar nosso conguia? Caralho. Caralho. Nosso guia. Que guia o quê, pô? Pô, velho. A tia lá da quebrada falou que leva nós nesse bailão aí. A tia lá da quebrada? Pô, ti, você vai lá na festa, ti? Vão lá na festa, cola com nós, hein. Vai ter um bailão lá na quebrada toda, quebrada lá no canto, lá embaixo. Então vocês são de outra quebrada aí. Não, nós vai em todas, tá ligado? Nós vai em todas. Não tem marcação com ninguém. Que hifo? Eu não hifo, pô. Lá sou cara de hifo, cara. Que cara de hifo? Vai lá lá mesmo, mano. Esse jeito me xingou de pau no cu. Eu? Eu não faço nada disso, pô. Cê é doido? Não. Quando foi que eu fiz isso com você, tio? Lá na praça. Eu nunca fiz isso. Na praça? Eu não faço isso com ninguém, não, pô. Tá doido? Só mó gente boa, gente fina. Cês querem conhecer a favela, né? É, pô. Mas tá demorando pra caralho, vou até ir embora, pô. No celular o cara me ligou aqui, pô. O cara é investigador, parece trouxa. A câmera dele é meio ruim, né? A câmera dele é doido, cara. Para de rir, mano. Câmera lixo, velho. Eu tinha favela a favela. Ai, 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 o vagabundo de bicicleta aí. Vai aí. Vai aí, ó. É os mano aí. É os mano aí. Os cara é gente boa aí, gente boa. Só gente boa anda de bike, caralho. Cuidado aí, pô. Cê vai baixar muito mama, caralho. Cê vai baixar muito mama, cara. Cê que é? Jogou e on-line. Bava de moda. Cê vai embora, pô. 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 Ah não, mano. Cê vai ficar caindo aí, caralho. Sozinho, pô. Tô tru, tô sério, velho. Sozinho. Cê caiu, velho. É, você daí foi de ruim, só. Eu conheço você de costas, cara. Ah, tá maluco, mano? É mais fácil do céu. Pega aí, tí. Pega aí. Pega aí anônimo aí, vai. Passe uma anônima aí, vai. Não, não. Cê a anônima não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Cê vai embora, não, não. Cê vai embora, vamo lá, vamo lá. Vai embora, vamo lá, vamo lá, vamo lá. O cara tá batendo no cara ali, fi. Calma, carai. Ué, você é doido, carai? Não, não, agora chega, chega. O cara é doido, fi. O cara tá batendo lá, fi. O cara é doido de olho azul vermelho ali, fi. Parou, parou, parou. Vou derrubar o Zé Curubu do Camilo Azul, hein. Essa favela aqui não é muito boa não, véi. Os caras chegando dando porrada em nós, parece que é louco, tio. É nóis, é nóis, valeu, valeu, é, pô. Valeu, tio. Eu vou meter o pé daqui, véi. Vou meter o pé, vou meter o pé, o carai que vou ficar aqui. A hora que você passou aí, deu o tiro sem querer, pegou nas minhas costas, pô. De raspão, pô. Como é que vai ficar isso aí, situação? Que isso, que isso, tio. Precisa de sair não, hein. Tá um confusinho aí, pô, quem sei. Qualquer dinheiro aí ajuda nós, pô. A gente nem, nem... Ajuda, ajuda. Nem vai levar isso em diante não, entendeu? Vai enviar pro de preto aqui, pô. Vai enviar pro de preto aqui, pô. De preto o quê? Você tá louco? O tiro foi em mim, carai. Não é pico, não é pico. O tiro foi em mim, pô. O tiro foi em mim, por que você vai dar dinheiro a ele? Pode ir, tio. Se der pra ele, vai continuar o processo, tá? Vai continuar o processo. Valeu, a minha 3. Olha só quem é que tá aqui. Eu conheci pela risada, véi. Você virou policial mesmo? Virei. Pode crer, pode crer. Não vou falar nada que eu sei não, tá? Tá bom? Muito obrigado, hein? Fala nada não, viu? Muito obrigado, hein? Bom trabalho aí, polícia. Obrigado e beijão, meu amigo. Valeu, valeu. Bom trabalho aí, seu policial. Vai lá. Valeu, senhor. Vai lá. Esse cara aí é o cara que tava com a AK lá, que eu aguentei ele pra polícia, tá ligado? Tinha dinheiro demais. Que que foi? Não, relaxa, tia. Não tá bem. Não vai tomar tiro todo dia. Suave, tia. Boa, boa, boa. Valeu, meu amor. Pode tirar o sinal up, sinal, ta, ca, e... Ô, véi. O sonho do meu mano aqui é ser algemado e ser jogado atrás do furo. Mentira, mentira. Mentira, mentira. Ô, senhor. Ô, senhor. 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 Fala, tio. Fala por onde? Olha lá. Eu não uso dinheiro, pô. Ele tá tirando foto aí, ó. Ele vai postar uma foto. Os policial, a gente morra, a gente atirou e pagou. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Que 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 ela tá querendo? Deixa eu ligar pra ela, deixa eu ligar pra ela. É que é um repeteco, tá ligado? Ah, calma aí. Ela até comentou aqui, ó. Calma, 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 calma. Aí, a tia tá perguntando se não vai pro baile com ela. Vão ou não? Qual tia, pô? A tia lá da quebrada. Mas qual? A maior zona de todas. A maior patente do bagulho. A mais velha? A vampira, isso. A mais velha? Vamo, 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 pô. A mais velha, pô. Oi, o que que aconteceu? Nada, a gente tava andando aqui de bicicleta. Só que ele deu um tiro na rua e aí eu falei. Ah, ele deu um tiro e pegou em mim. Aí ele foi dar um dinheiro. A toa, entendeu? O que é esse da mão desse cara aí? Sai da regravia. Agora tá acontecendo a situação de um cara algemado aqui na minha frente. Chegou o E.B. e vai prender ele. É isso que tá acontecendo, ó. Ó, tem um cara algemado. Agora o E.B. vai pegar e vai... Ah, isso. Ó, calma aí, ó, senhor. Calma, senhor. Tô na ligada, isso é muito importante, senhor. Ó, a ideia aí. Fale o seguinte. Cê me aguarda aí. Eu vou te aguardar, demorou, senhor, senhor. A gente vai tentar, já sabe. Não, não. Que isso? Que isso, tio? Por que cê tá falando assim com ele? Eu tô só pensando com a namorada dele no celular. Caralho, o cara algemado aí, sua polícia. Prende ele. Praça lá. Meu Deus do céu. Mas isso atrás problemas. Não, sim, sim, sim. Então, não. O que... Ontem cê tá ocorrendo aí. Eu esqueci de falar o negócio. O... Eu gostei, hein, de ontem. Foi bom, hein. Meu Deus do céu. Aí você... O menor. O menor. Ele tá oferecendo a vocês essa cachaça aí. Não sei quantos. Não, ué. Ué. É o menor. Eu vou parar então, pô. Ah, entendi. Entendi, entendi. Não, mas tem que tirar foto de tudo. Tem que desligar isso aqui. Tá mais interessante, pô. Calma aí. Entendi, entendi. Não, tá tranquilo. Aí. Ah, tá. Ah, a idosa tá aí, não tá? Do seu lado? Sim. A dona da favela aí. Diz ela que ela vai num negócio de baile aí. Você vai também? Tá bom. Tá bom. Calma aí. A gente já vai chegar aí. Só tá tendo um probleminha aqui com... Com os caras de verde aqui. Parece uma grama. Cara, você só não tá falando isso perto dos caras de verde não, né? Sim, sim, sim. Mas a gente vai conversar com eles aqui agora. E aí a gente já tá indo por aí já. Calma aí. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tchau, tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Ô. Se senhor, se senhor. Os dois aqui, os dois. Fala, senhor. Fica de frente pra mim com os dois. Fala, tio. É isso, tio, não. É isso, tio, não. É isso, tio, não. Não é em quadro, não. Tô conversando com você daqui agora. Sim, senhor. Braço pra trás, ué. Vai cruzar o braço na minha frente por quê? Tá bom, senhor. É modos. Que é isso, tio. Eu não conheço os seus modos, não, senhor. Você conhece? Eu sou militar. É eu sou militar? Eu sou militar. Mas eu não, pô. Mas eu não, pô. Esse aqui é influencial. Esse aqui é mais novo e influencia o mais velho. Tá louco? Olha a cara dele. Ele deve ter uns 50. Não grita comigo. Tá, tá. Não grita comigo. Tá, tá. Se eu receber mais uma denúncia. Sim, senhor. De que vocês estão aprontando na cidade. Sim, senhor. De que vocês estão, é, é, é... com baderna na cidade, fechando o portal. Fechando... Olha lá. O cara sem porta. Entendeu? Já sabe o que vai acontecer. Eu vou levar você... Isso nunca aconteceu. Pra começar, isso nunca aconteceu. Tô com a doida. 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 Tô com a doida, tio. Se a gente não parar, se a gente não parar, se a gente não parar. Tô com a doida. Tô com a doida. a viatura e vou levar você na casa de vocês. Vocês vão ter que falar onde vocês moram, que eu vou começar a fiscalizar vocês. Não, traficante, sai de perto da gente aqui, você vai influenciar a nós a roubar. Sai daqui, Adolfo. Aquele jogador do Palmeiras, como é que é, o... Paulo Nunes. Aí, vai pegar bandido. Vai pegar bandido. Ladrão fugindo. Aí, você tem que fazer isso aí, atrás de bandido. Isso também é através da polícia militar. Entendi, entendi. Se você for lá e ir pra casa lá, você vai querer falar com a minha mãe? Eu vou falar com a mãe de vocês, eu vou conversar com a mãe de vocês. Então, pera aí que eu vou falar com ela também. Então, você é o principal. Nasceu como então? Brotou do chão, pô? Ué, mas tem que ter sempre? Tipo, são algumas pessoas que tem, entendeu? Eu não tenho sempre, não. É porque vocês, vocês, vocês. Devia estar na escola. Ó, estão fugindo aí, estão fugindo aí, tá vendo? A polícia militar está dando conta de sangue, eu acho. Mas tá tranquilinho e vocês não estão trabalhando, vai, vai. Eu tô avisando vocês, vocês ainda dá tempo de recuperar e tornar vocês um bom cidadão. A gente não fez nada de errado. Vocês estão continuando. Tem alguma coisa contra nós, seu polícia? O outro que posta foto, falando que derrubou o helicóptero. Entendeu? Eu quero recuperar vocês e tornar vocês um bom cidadão. Sim, senhor, sim, senhor. Porque se continuarem da forma que tá aí, vocês vão virar bandidos. Sim, senhor. Como é que eu viro igual o senhor? Como é que eu viro igual o senhor? Começa a mudar já de, enfim. Ué, me dá a dica. Muda essa postura. Já tá resolvendo um like nessa foto aí, tio. Não, entendi. É porque eu tenho 16 anos, tio. Só like um abraço. É, ele tá falando isso aí mesmo. Pode falar com ele. Pode falar com ele. Vai lá, vai lá, vai lá. Nem era pra postar foto, olha. Nem era pra postar foto. Resolve com ele aí, tá? Beleza, viu, grato? Não era, não era, não era. Tem que dar um corretivo nele. Tem que dar um corretivo nele. Que parceiro você tem, Robil. Não, é o certo, é o certo. Não era pra tirar foto, ele tirou, não foi? Então, vocês querem me ensinar o errado? Querem me ensinar o errado? É isso aí, pô. Ah, então, então. Vamos começar agora. Vamos começar agora. Ele tá enquadrando você aqui ou tá conversando com você? É pra seguir a orientação do grau. Isso, é isso, é isso. Tem que usar esse daí nele, ó. Pra ele levar jeito. Tem que levar jeito. E outra coisa, vocês estão aqui no pedaço fazendo o quê? Ele tá indo embora, mas... A gente tá indo embora, e muita coisa que acontece no caminho da gente ir embora, tio. Oh, aparece um trouxa, carai. Eu ia falar alguma merda, mas eu vou ser preso. Eu ia falar um negócio, mas eu não quero ser preso, velho. Ô, moça. Carai, velho. Eu e eu de barro com afagafos aí. Moça. Ô, moça. Qual foi, menor? Moça é o caralho. Foi mal, foi mal. Se eu te perguntar... Diga lá, irmão. Cadê? Tem médico aí, não, médico? Rapaz, tem não, mano. O hospital tá mais vazio do quê? Ué, ué, ué. Que parada é essa aí? Não tem médico em SUS lá, não? Tem não, velho. Tem médico não. Nunca vi um SUS vazio, irmão. Primeira vez. Sabe o jeito deles virem aqui e aparecer aqui? Rapaz, não sei. Ó, confia. Eu sou... Eu sou influente aqui, tá ligado? Na internet. Influente, tô entendendo. O que que eu faço? Eu te deito na porrada, você fica no chão, aí eu tiro a foto e eles vêm. Bora, bora, bora. Essa ideia... Rapaz, eu só não tô afim, não. Essa ideia é boa, pô. Essa ideia é boa. Eu só gosto de apanhar de mulher, cara. Eu só gosto de apanhar de mulher. Ah, pode crer, pode crer. Isso é pau mandado, né? Pode crer. Caramba, olha o comandante aqui. Olha o comandante. Meu irmão, aqui, tá passando muito mal. Só um minutinho, só um minutinho. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu não sei o que tá acontecendo, que eu tô melhorando. Ajuda. Por favor, pessoal. Calma aí. Ah, eu tô ficando ruim, tô ficando ruim, tô ficando ruim. Vai ficar tudo bem. Ah, eu tô ficando ruim, eu tô ficando muito ruim. Vai ficar tudo bem. Eu não sei, eu tava ficando bom, mas agora eu tô ficando ruim. O comandante, o meu menor não passou mal, né? Afasta, querido. Afasta, filho. Dá licença, do atendimento. Sabe o que que é isso aqui? Isso aqui é saudade de uma pessoa, entendeu? Eu fiquei com saudade de uma pessoa e eu acabei desmaiando com saudade, entendeu? Toda a gente. Só que ela não retornau, entendeu? Você tá sempre aquele rapaz ali que tá com saudade de alguém. Será que é de você? Tá certo, eu não consigo te levantar. A Rui falou que vai te mandar um beijo. Cadê, cadê, cadê? Acho que é só assim pra melhorar. Cadê? Ah, eu acho que eu vou desmaiar. Se você não fizer isso, você vai ser divertido. Ah, eu tô ficando ruim. Eu tô ficando ruim. O menino tá mal. O menino tá mal, o menino tá mal. O menino tá mal, o menino tá mal. Ai, eu tô melhorando. Ai, nossa, o que aconteceu? Eu tô melhorando? Ajuda, ajuda. Será que coisa... Nossa, não, mas ainda falta uma coisa. Vocês já ouviram falar naquele ditado lá, dá um beijinho que passa? É isso, acho que é isso. É o único remédio. É o único remédio. Olha, eu tô esperando o beijinho dele pra ensinar. Você pode ir pra ensinar. É o único remédio. É o único, ele tentou de tudo. Tá, não sei, gente, não. E vê se eu sei melhor. Aí, ah! Aí! Sabia, era alguma coisa que faltava. Agora sim, agora sim. Olha esse boca aberta aqui, mano. Caralho, mano. Tá foda, velho. Obrigada, doutor. Obrigada, doutor. O cara ali parece um repetidor, caralho. Exatamente. Tá difícil. Com dor de cabeça lá dentro. Vou deixar minha bike aqui, vocês verem de carro? É. Mas tem lugar? Tem. Essa aqui, gosta só de carro, dois lugares, né? Não, carro. Como assim? Ei, vou deixar a nossa bike e ninguém vai pegar, não. É nois, mano. Leva ele no colo aí, leva ele no colo. Alguém tem que ir no colo. Cadê, 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 cadê? Como tem dois aí? Dá de dois de não, meu irmão. Dá de dois de não, pô. Aqui, ô, seu jegue. Mas nesse carro aqui tem a pessoa certa. Sai daí, tiozão. Não, aí também tem a pessoa certa. Ela é da gente boa, tá ligado? Ela é da gente boa. Oi, minha, leva ele no colo. Poxa, não tem. Entra no carro aí, entra no carro aí. Vai lá, leva ela lá. É, entra no carro aí, ó. Aí, entra, entra. Não, 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 não. Entra aí, ó. Ih, agora eu tô a pé. Quem vai me levar, hein? Leva ele no colo. A Luiva, leva ele. Não, não, não. É lógico. Alguém tem que levar. O que é o humano que tá do meu lado aqui? Fala, meu Deus. Aí, ó, vambora. Tá sério, hein? Aí. Tá, não acredito nisso, não. Aí, vambora, vambora, vambora. É o Fleece, não é eu. Tá estranho, hein? É o Fleece, não é eu. Vambora, vambora. Eu tô de nave, eu tô de nave aí. Eu tô de piloto aí, ó. Tá de nave aí, mano. 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 Vamos, vamos, vamos. Tinha, leve ele no colo direito aí, tia. Hã? Você quer ir na loja? Tá levando é mal pra caralho aí. Aí, agora eu tô presença ou não tô? Agora eu deixo a Juliette pra baixo ou pra cima? Pra cima. Pra cima? É, pra cima é melhor, né? É, ela que você deixe pra cima, hein, menor. Pra cima é sempre melhor. É, exatamente. Aí, aí, aí. É isso aí, caralho. Cadê que ele reclama agora? Agora sim, ó. Sempre, sempre pra cima, sempre. Aí, aí, ó. Nunca pra baixo. Exato. Você acha que eu sou igual uns palhaços que eu vou botar meia? Cadê? Você viu aí? Você viu aí no Instagram aí? O quê? O velho colocando meia, tá achando que tem alguma coisa? Deixa quieto, deixa quieto. Tá achando que é uma mula, pô. Deixa eu testar uma coisa aqui. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Pode testar, pode testar. Pode testar o quê? Aí, ó. Aí, ó. Agora sim. Qual é a igreja que a gente vai? Que? Que igreja que a gente tá fazendo? Você não vai ter... Agora tem vaga no carro. Senta lá. Não, não, vai aqui, vai aqui. Não, não, não. Pera aí, não. Pô, pobre. 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 Bem na frente, Bilzinho. Pobre. O que, irmão? O que que pegou? Ah, tava no colo ali, mandou vindo pra trás. E esse teto solar aí, tio? Vamos, vamos. Hã? Esse teto solar aí é pra nós dois ver as estrela melhor? É, meu Deus do céu. Olha aí, crema, velho. Vai, 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 vai. Vai que a gente tem que pichar pra caralho, o cara aí tem que dançar pra caralho. Vai, 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 vai. Tem que fazer o quê? Tem que dançar hoje. Tem que pichar a comunidade aí. Não, dançar. Ah, dançar. Tá. Tô vendo que a festa tá maneiro. Tô me mandando o mundo ir embora aí já. Tá maneirão aí a festa aí. Olha o bêbado ali. Tô mandando o mundo ir embora já. Mentira, né? Mentira, né? Fala que teve um sorteio, o cara já ganhou. Oi, oi, tá todo mundo ir embora. É sério isso? Ah, pode crer. Ele chegou no final? Não, vamos lá, vamos lá, vamos lá, tá toda. Não, assim mesmo. Caraca, cabeça de ovo. Caraca, mano, lembrou muito a veram-meirão. Caraca, parece um curirim, velho. Olha aí o curirim do seu lado aí, ó. Ô, Mário, você parece um ovo caipira. Tá ligado? Caraca, tá de dar um roerretão na nuca dele, não dá, velho? Dá vontade de quebrar a cabeça dele. Mano, a gente chegou no fim da festa aqui, ó. Achei, velho. Corre, corre. Já acabou a festa, pô? Acabou, pô. Que favela lixo do caralho, velho. E a toda essa favela lixo, velho. Que favela lixo do caralho, velho. Não tem nada, doidão. Já acabou, velho. Já acabou as comunidades lixo, velho. É isso. O cara faz a festa e mete o pé, velho. Não foi mal. É que esse rato tá me devendo, ele sabe. Esse trofa do caralho. Ai, caralho. É esse calo de cara aí, velho. Palmeiras não tem mundial. Palmeiras não tem mundial. Não tem gaminha, não tem mundial. Não tem gaminha, não tem mundial. Palmeiras não tem mundial. Palmeiras não tem mundial. Palmeiras não tem mundial. Só pra lembrar vocês. O seu amigo ganhou de 2x1 do Cuiabá. Muito obrigado, muito obrigado. Olha só, eu vou te matar, na moral, velho. Na moral, eu vou matar esse... Quando não tiver mais rato lá no seu lugar, você fica sabendo que fui eu, tá? Que isso? O que tá acontecendo aqui, velho? O que tá acontecendo aqui, velho? O que é? Que é o baile, eu não tô sabendo. Olha aqui, ele também caindo. Ainda bem que você não viu nada, hein, Bill. Ainda bem que você não viu nada. Você acabou de chegar, já tá vendo, velho? Então, já que eu não tenho cerveja, vai sua boca, velho. Tá bonito rápido. Que isso? Tá tomando álcool de 100%, caralho? Menor de tempo ainda. Porra, parabéns, é organizador e gente boa. Eu gostei pra caramba da festa aí, tá ligado? Acabou, tá bom. Foi a festa mais rápida que eu vi na minha vida, velho. Quem que era que tava organizando e eu não conheci? Deve ser um cara muito interessante. Irmão, você lembra daquele cara que tinha falado aquele negócio lá pra nós comprar a parada? Porra, mas você falou em código pra caralho. Caralho, não entendi nem o que você falou, velho. Mas você vai ficar correndo até onde, caralho? Ah, tá. Preciso, vai, caralho. Vai, vai. Me ajuda. Tem que ser aqui, tem que ser aqui. Ali nas pistas de estresse. Tem que ser aqui, confia. Aqui, 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 aqui. Aqui vai ficar grande pra caralho, Daidão. Cara, eu nem sabia, filho. Vou meter um loucão aqui agora. Calma, calma, calma. Aí, ó. Festa lixo. Vem, vem, vem aqui. Olha aqui, olha aqui. Chega, 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 chega. É, festa lixo. Aí. Creme um ghost aí, irmão. Ganho dinheiro. Ah, é? Cadê, cadê? Calma. Creme aí, ghost. Vai. Tem que ir antes de sair, né? Antes de sair. Vamos andar de verdade, né? Aí, ó. Aí, ó. Não, não. Pode deixar, pode deixar, pode deixar. Pode deixar. Do meu jeito, do meu jeito. Vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Vambora daqui, vambora daqui, vambora daqui. Vambora, irmão. Tem que ser rápido. Vamos tentar por aí. Aí, vambora, vambora, vambora. Oi, 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 oi. A gente tá perdido. Tá procurando vocês, pô. Tá procurando vocês. Mas tem que ser rápido, tio. Tem que ser rápido. É até o pé daqui. É até o pé daqui. Tem que ser rápido. Ah, tirada, né? A gente tá suado. A gente tá procurando vocês, pô. Não aconteceu nada. Vocês estão com alguma coisa de errado aí, não, né? Tá doido? Já foi alguma coisa de errado? Já fiz alguma coisa de errado? Tirando isso que vocês estavam fazendo, né? Pô, tia. Não tava fazendo nada, não. A polícia tá lá na favela. A polícia tá lá na favela? Na sua? Aham. Lá dentro? Vamos lá, deixa nós lá. Deixa nós lá. Não vai investigar tudo. A polícia tá tudo lá dentro? Deixa nós lá, tio. Deixa eles lá, pô. Eles estão olhando, pô. Você tá ligado? Eu acho que eles são meus crenças, João. Olha aí, olha aí. Vamos aguardar, vamos aguardar. Tá vendo aí, ó? Que isso aí, ó? Pode crer, mano. Tem nada na rua, né? O que você acha aí, ó? Vocês fizeram isso? Era igual. Exatamente, ó. Rui ainda, viu? Rui ainda, não. Deveria até ganhar um prêmio por isso, eu acho. Tem um cara armado. Esse ali, ó. Depois de um... Instagram? Depois de um cara... É. Depois da foto de um cara com a camiseta do Vasco. Olha lá. Deixa eu ver. Eu vi, eu vi. O cara tá barrendo dele. O cara botou meia lá dentro, achei que é alguma coisa. Desmaiou, seu trouxa. Vai ficar dando tapa na nuca dos outros, seu arrombado. Fica aí agora, ó. Vai, vai. Tira a foto, menor. Tira a foto, menor. Tira a foto, menor. Aí, aí, ó. Calma, calma, calma. Não, calma. Tá muito estranho isso aqui. Tá pegando rata aí, ô cara. Calma, 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 calma. Aí sim, cara. Aí sim, o rato lixo. Lixo. Fica no chão aí agora. Fica no chão aí, ó. Fica no chão. É só pra me deixar aqui, né? É só pra me deixar aqui, né? É só isso, né? Vou te deixar lá. Isso, mãe. Olha isso aqui. Agora eu vou te perguntar aqui o negócio. No dia que a gente pediu a moradia, ela mandou nós pra aquela espeluca. Tá ligado? Mandou nós pra aquele lugar lixo. Tem quantos quartos aí, irmão? Quantos quartos? Aqui, ó. Só de cara eu tô vendo 32 quartos. De boa. O meu é aquele ali. Já falei. Falei primeiro. Falei primeiro. É, 69, 69. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ai, Deus do céu. Ai, ai, caralho. Que isso? Eu tô tomando choque. Ai, ai, ai. Você tomou choque. Nossa senhora, eu tô mancando, velho. Eu não vi isso, não. Ele tomou choque. Ele falou assim, eu vou botar e tomeu choque. Ah, não. Vamos no hospital. Nossa, tem que ir ao hospital. A senhora era 69, 69, tia? 69, 69. Ai, ai, ai. Nossa, eu tô muito ruim, ei. Tô muito ruim. Ô, tia, vai desmaiar aqui, meu mano. Vai desmaiar. Tem que passar ele pela triagem. Passa ele pela triagem. Já passei, já. Ele já botou lá o bagulho, tia. Tem que chamar ele aí. Nossa, o que aconteceu com esse cara feio aí? É, fila da puta. Eu tô indo. Calma aí, doutor. Calma aí, velho. Pô, calma aí. Ô, irmão, eu tomei uma semana de gesso, caso sim. Eu tô tentando aplicar o gesso. Ai, você deve tomar duas semanas. Eu vou afundar. Caralho, ele verá o meu do céu é muito bem. Isso nesse cidadão ali, ó. O braço direito e... Aí, bate. A perna esquerda. Bate, porque você vai ficar uma semana sem bater, seu trouxa. Tá bom, ele tá preparado, viu, doutor? Ele vai perder a ponta já. Ah, ele vai ficar engessado o trouxa. Fica lá, amigo dele aí. Primeira vez que eu vejo um rato engessado, velho. Olha ali, o me queimado, pai. Você não pode bater, não. Você tá engessado. Ô, policial. Só pra te lembrar, se você cair de novo, você vai se machucar mais, entendeu? Que que é isso, porra? O cara tá morrendo ali. O joelho, né? Caralho. Você é a shadow do meu like, did you feel? Another star, you fade away. Afraid I ain't miss out of sight. Quando I see you, my love. Where are you now? Where are you now? Where are you now? Tchau, tchau.